Aqui é uma pequena cachoeira que a gente tem aqui. Ela está com pouca água, faz dias que não choveu mais, mas é bonita. Aqui é uma pequena cachoeira que a gente tem aqui. O sol está pegando, a imagem não está muito boa. O sol está pegando, a água e a água. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.